Música Durante quatro dias, cerca de 30 alunos divididos em duas turmas nos turnos da manhã e da tarde participaram do curso de fotografia promovido pela Escola do Legislativo. A iniciativa surgiu por meio da solicitação da sessão de atividades culturais da casa. O curso foi ministrado pela fotógrafa Denise Xavier, que na ocasião repassou aos alunos informações teóricas e práticas necessárias para a composição do trabalho fotográfico. A fotografia caminha teoria e prática. Se não houver um casamento entre as duas situações, uma não tem sentido sem a outra. A parte da composição é essencial, que a maioria dos fotógrafos tem muita dificuldade com a parte da composição, porque a técnica é como dirigir um carro. Com o tempo você faz sem perceber, mas a parte conceitual não. Esse é o seu ser, sua feitura, o seu olhar. Aluna do curso, Anne Caroline Borges, aprovou a iniciativa. Ela destacou que foi uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em fotografia. Denise é muito didática, deu para aprender muita coisa e eu acredito que vou poder contribuir muito no meu trabalho agora, na fotografia. TV Assembleia. Informação com credibilidade.